Oi. Ei, minha mãe não te liguei ontem, porque antes eu estava uma correria doida. Foi tanta coisa para resolver. Eu imaginei. Deixa eu te dizer, eu falei com ele. Ele disse que eu não esteja te atendendo, não. Ele disse assim, não, ela me passou uma mensagem realmente, mas eu nem respondi, que é tanta coisa ocupada. Faz assim, tu passa o dado da conta, a sua conta para ele, que ele vai te depositar na sexta-feira. Tá entendendo? É melhor eu passar para ti, aí tu passa para ele, que aí ele está ocupado aí, para não estar atrapalhando ele, Alana. Tu passa para os dois. Tu passa para os dois. Você está bem, viu? Ele vai passar na sexta-feira, na sexta-feira da sua vida. Ei, e o celular? Sim, tu quer ele? Não, eu já estou perguntando. Porque para a postagem, eu pensei assim, acho que não arrumaram mais nada, não. Não deram para pegar mais nada. Meu irmão, não tem quase nada assim. O que tinha foi que apagou. Só aquilo que já foi postado. Naquele dia que eu falei do vídeo, é porque eu acho que seria até melhor estar ali para o seu barra. Por isso que eu falei isso. Nós estamos vendo de lado divergente. Eu vejo por um lado, você está vendo para o outro. Eu digo, então, vamos deixar aqui. Pois está, eu vou passar o número da conta, Fisa. Aí eu passo para mim e para o celular dele, viu? Ah, está bom. Aí ele disse que qualquer coisa, tu liga mesmo, não posta mensagem não, porque ele nem abre. E outra coisa, aqui tem hora que funciona a internet, mas o celular dele não estava funcionando de jeito nenhum. E o Rafa foi para São Luís? Não, eu estou aqui. Só esperando o carro para mim. Pois então, está bom. Eu vou te passar, viu? Eu vou passar do Brasil, viu? Está bom. Pois está. Obrigada. Tchau.